Sexta, na sessão da tarde, a família Visão vai crescer cada vez mais. Com dois gêmeos e uma vizinha muito xereta, um novo membro dessa família aparece para alegrar a vida de todos. A menos que estejam inocentemente formando uma parede humana na frente da pia da cozinha. Saúde! Agora me digam quando os dois latiu. Após a Mônica Rambô ser expelida do Rex, os reagentes da espada ficam cada vez mais apreensivos para acabar com a ameaça iminente de Wanda Maximoff. Os achados da doutora Darcy Lewis sobre a anomalia Maximoff. Altos níveis de radiação presentes no perímetro. Efeito desconhecido nos residentes de Westville. Por favor informe. Criando seus filhos gêmeos, o Visão começa a perceber que a vida no subúrbio não é tão fácil como ele imaginava. E para ajudar a detrair a cabeça, ele contará com seus colegas de trabalho. Então tá me dizendo que se é uma máquina de escrever um arquivo e um calendário tudo em um, o que mais pode fazer? Me arranjar uma esposa? Vamos! Sejam preparados, pois a família mais amada retornará em... Ninguém segura esse cãozinho, com uma participação bastante especial e inédita. Será que finalmente as pessoas descobrirão que ela está controlando, manipulando, distorcendo e acabando com família só para o benefício próprio? É nesta sexta, na Sessão da Tarde.